Tontura e gravidez. Você está grávida ou conhece alguém que esteja? Vale a pena mostrar esse vídeo para elas. Vamos entender o que pode dar tontura na gravidez. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu lido muito com tontura, vertigem e desequilíbrio, que é a minha subespecialidade dentro da neurologia. Muitas vezes eu recebo aqui na clínica mulheres grávidas, gestantes, que estão sofrendo e passando por tontura. Por que isso pode acontecer? Vamos lá entender. Três grandes motivos que levam as gestantes a ter muita tontura. No começo da gestação, em especial os picos hormonais, principalmente a progesterona, que leva a pessoa a ter muita tontura, mal-estar e o famoso enjoo e vômitos. Então é por isso que a mulher, ela vomita muito no começo da gestação. Pelos picos hormonais do começo da gestação, em especial da progesterona. Mas às vezes a mulher nem tem vômito, mas ela tem a sensação incômoda da tontura que vai sempre atrapalhando ela. Esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é porque na gestante, na grávida, o manejo da pressão também está um pouco alterado. Então a mulher que está grávida, ela tem mais chance de ter hipotensão, quedas de pressão, porque o sistema que controla a pressão arterial, ele está um pouco confuso, ele está um pouco abalado também pela influência hormonal e pela retenção de líquido da gestação. E no final da gestação, a mulher, ela tem mais chance de ter hipertensão, que aí é uma doença mais grave, a pré-eclâmpsia, que pode estar sendo acusada, avisada em forma de tontura. E o terceiro motivo seria por carência nutricional, olha só. Pensa que na gestação a prioridade é toda do bebezinho. O corpo materno, o corpo da mãe, fica em segundo plano. Então, toda a prioridade de nutrientes, de vitaminas, sais minerais, é em primeiro lugar para o bebezinho. Se aquela mulher, ela já tem o seu estoque, a sua reserva de nutrientes, de vitamina, já um pouquinho baixa antes de engravidar, quando engravida e tem toda essa priorização nutricional para o bebê, pode as reservas do corpo materno cair e isso dá tontura, acusar para a pessoa como tontura. Lembra que eu já comentei que tontura, muitas vezes, funciona como um sinal de alarme, avisando o corpo da gente que alguma coisa está errada. Nesse caso, ela pode estar vindo para acusar uma carência nutricional da mãe. E lembrar também, pessoal, que óbvio, né, todas as outras doenças que cursam com tontura, as vulgas labirintites, também podem acontecer na gestante. Mas essas três situações em especial é o que mais a gente está acostumado a ver acontecer na gestação. E como tratar isso? Tratando a causa. Então, se a carência é nutricional, identificar o quanto antes para conseguir repostas reservas. Se o problema está na pressão, existem várias estratégias, inclusive não medicamentosas e medicamentosas, para tentar contornar esse problema. Se o problema está na questão do excesso de hormônio gerando tontura através do estímulo do vômito e da náusea, a gente pode lançar mão de vários remédios para tontura, vários antieméticos, para ajudar no controle dessa sensação tão ruim que incomoda muitas futuras mães. Então, a curiosidade de hoje foi sobre isso. Ainda não está aqui no canal? Não esquece de seguir a gente, toca no sininho para receber as notificações e deixa um like, um comentário. Semana que vem mais vídeos ou sobre neurologia ou sobre psiquiatria. Sofre de tontura ou labirintite? Me procura lá no Instagram, Dr. Tontura. A gente bate um papo por lá. Um abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.